Temos aqui uma contribuição de Cristiano Araújo. Ele diz o seguinte, boneco de madeira, isso não serve de nada. Galera, deixem de ilusão, venham para o mundo real. Bruce Lee era uma farsa, um produto da mídia hollywoodiana. Acordem, querem treinar algo eficiente? Vão para o jiu-jitsu, treinem um box para completar. Então veja bem aqui, Cristiano, concordo com você. O mui andion por si só não serve para nada. O que vai servir é se você sabe como utilizá-lo. Então, a primeira coisa importante é entender por que esses braços se movimentam para que eu possa sentir como que isso interfere na movimentação do boneco. Então, quando, por exemplo, eu toco aqui em golpeio, observe que esse boneco, ele recebe o golpe. Quando eu estou aqui e venho e percebo o movimento, olha a distância de onde eu estou para que eu possa me educar com relação à distância com o meu adversário. Eu tenho, então, o tempo, tenho a distância. Eu tenho um ângulo certo. Por quê? Porque se eu estiver errado, olha só como eu estou perto demais e perigoso. Se eu estiver longe demais, eu não vou acertar também. Então, o que é interessante quando eu venho aqui? A distância certa para que eu possa golpear o meu adversário. Quer seja com o chute, quer seja com o soco. Então, observe que se eu estou muito longe, eu não vou acertar e não vou acertar. Quando eu estou muito perto do boneco, eu tenho o quê? Uma dificuldade de emitir a minha energia. O que eu quero dizer é o seguinte, Cristiano. O fato de nós termos um boneco nos dá uma referência para que nós possamos. Da mesma forma que no boxe. Temos equipamentos como saco de pancada, teto-chão, puxing ball. Aqui temos a mesma coisa. Só que, da mesma forma como muita gente usa errado os aparelhos do boxe, muita gente usa errado também o equipamento do Lúcio. Então, quando nós temos todas as condições e o entendimento do boneco, podemos fazer excelente uso dele. E assim, ele não mais será um aparelho inócuo. Será um aparelho de grande utilidade para o artista marcial.